Pegaram brincando na coletiva de imprensa em uma casa de shows no bairro da Boa Vista, no Recife. Eu estou nervosa de verdade. Ela só é tímica, minha gente, no começo, depois, ninguém segura essa menina. É para olhar para qual canta da imunidade de gente. Para todos. Para a mulher. Agora tem que ficar com a mulher assim, com os alunos, para ficar com a mulher. É só que vai, mulher, para começar como isso, hein? Eu vou fazer a pergunta. MC Loma e ex-gêmeas Lacração já era. A nova marca do grupo é Loma e ex-gêmeas, que voltarão a se apresentar em Recife, depois de um ano fora dos palcos. Pode esperar o melhor show da gente, que a gente preparou com todo o amor e carinho. Coreografia, vai botar a gente no palco, a gente vai fazer o show, o babadeiro para vocês. Vai ser top, a gente vai ter o nosso melhor, vai ter passinho, vai ter tudo. Vai cantar, chonadão. Falou que quer meu coração, parece que tá chonadão. Malévola. Eu sou malévola e vou te fazer piar. Envolvimento. Envolvimento. Envolvimento diferente, eu enfim não a vocês, a vocês. Sábado, dia 30, aqui na Metrópole, dia 1 de dezembro, no Espaço Aberto. Tchau.